Estefano Lemos Me chama de problema, mas sabe que vale a pena Cheia de contatos quando bate a carência É pra mim que cê liga O meu contato você fixa Tu sai com os amigos falando da minha vida Diz que não volta e o mundo dá voltas Mas quando enche a cara Sua localização favorita sou eu Fala por aí que eu fui um erro E se eu te der uma chance vai errar de novo Sou seu erro gostoso Cê vai errar de novo Fala por aí que eu fui um erro E se eu te der uma chance vai errar de novo Sou seu erro gostoso Cê vai errar de novo De novo, de novo, de novo Estafano Lemos O índio mais apaixonado do Brasil Como é que do Léo Está com os amigos falando da minha vida Diz que não volta o mundo dá voltas Mas quando enche a cara Mas quando enche a cara Sua localização favorita sou eu Fala por aí que eu fui um erro E se eu te der uma chance vai errar de novo Sou seu erro gostoso Cê vai errar de novo Fala por aí que eu fui um erro E se eu te der uma chance vai errar de novo Sou seu erro gostoso Cê vai errar de novo De novo, de novo, de novo É no mato, é É no mato Estampa do Lemos O índio mais apaixonado do Brasil Como é que não bebe Estampa do Lemos O índio mais apaixonado do Brasil Como é que não bebe Não me diz aí as produções Não é porque que a gente terminou Que eu vou pagar de durão sem sentimento Meu coração sem ela desandou Tô solta e amarrada ao mesmo tempo Eu vi que cê chegou chegando nela Com os papo em malicioso Bombou a beijando o rosto Querendo invadir meu território Sai fora, talarico Tira o zóio Ela tá solteira, mas é minha Cê é louco, só me leva ela pra cama Eu vou fazer feio Numas peituras Vou pra rua, pra loucura Por causa dessa desgrama Ela tá solteira, mas é minha Cê é louco, só me leva ela pra cama Eu vou fazer feio Numas peituras Vou pra rua, pra loucura Por causa dessa desgrama Enquanto eu não superando Os rolos delas eu vou empacando Eu vi que cê chegou chegando nela Com papo em malicioso Bombou a beijando o rosto Querendo invadir meu território Sai fora, talarico Tira o zóio Ela tá solteira, mas é minha Cê é louco, só me leva ela pra cama Eu vou fazer feio Numas peituras Vou pra rua, pra loucura Por causa dessa desgrama Ela tá solteira, mas é minha Cê é louco, só me leva ela pra cama Eu vou fazer feio Numas peituras Vou pra rua, pra loucura Por causa dessa desgrama Enquanto não tô superando Os rolos delas eu vou empacando Chama Como é que não bebe? Estépano Lemos O índio mais apaixonado do Brasil Aramado Chama que é sucesso Estépano Lemos O índio mais apaixonado do Brasil É só tomar uma que lembra de mim Vem dizendo que eu sou seu ex Mas no privado a conversa é outra Eu quero ver dizer isso na cama Quando a gente tirar a roupa Você fica louca Até parece sua primeira vez Você fica louca Até esquece que já fui seu ex Chama! Me superou, porra nenhuma A saudade bate quando toma uma Me superou, porra nenhuma Você ainda me ama Ainda me assuma Me superou, porra nenhuma A saudade bate quando toma uma Me superou, porra nenhuma Você ainda me ama Ainda me assuma Estépano Lemos Estépano Lemos O índio mais apaixonado do Brasil E se tiver swing Você já sabe, né? Gordino, pam, pam, pam Que estourou! E vem dizendo que eu sou seu ex Mas no privado a conversa é outra Eu quero ver dizer isso na cama Quando a gente tirar a roupa Você fica louca Até parece sua primeira vez Você fica louca Até esquece que já fui seu ex Me superou, porra nenhuma A saudade bate quando toma uma Me superou, porra nenhuma Você ainda me ama Então se assuma Me superou, porra nenhuma A saudade bate quando toma uma Me superou, porra nenhuma Você ainda me ama Então se assuma Chama que é sucesso O índio mais apaixonado do Brasil Como é? Que não bebe Em nome de 17 Produções Estefano Lemos O índio mais apaixonado do Brasil Como é? Que não bebe Em aleoa Em aleoa Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filme pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despediado leão Sei que cê me entende bem Cê me foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua língua, sua louca Minha Mona Luisa Tira minha roupa Me fascina Nessa sina Me beija na boca Minha mulher menina Me ensina Cê vida louca Teu olho piscina Me afoca Faz boca a boca Renova minha rima Bem de gafo Que hoje é sopa menina Mas quem vai nos julgar Vilão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os rolofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei, cigano ou nomadinho Desculpe esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Se que cê me quer também Maravilha, leoa gostosa Posso te ligar, meu bem O que é que eu estou fazendo agora? Tão lindo, tão louco Meu grande amigo Depois de você Outro som, outro ser Tá fudido? Vamos fazer amor Cantar Certa desde o antigo Me beijar na boca Pode ser até que você não me demorar Até me ver nos passos pela banca de jornal Pa-para-pa Pa-para-pa Pa-para-para Stefano Lemos O índio mais apaixonado do Brasil Como é que não bebe? É no mato, é? É no mato, é? Stefano Lemos O índio mais apaixonado do Brasil Como é que não bebe? Não bebe É no mato, é? Duas loiras Não faz o que uma morena sozinha faz É pressão demais Ela se garante no que faz É bom demais Me joga na cama e bota a pressão Eita, suingão A morininha mexe com meu coração A loira que me perdoe Mas não tem condição É que a morina é foda A morina é mais gostosa Só ela faz do jeito que o pai adora Só ela faz do jeito que o pai adora A morina é foda A morina é mais gostosa Só ela faz do jeito que o pai adora Só ela faz do jeito que o pai adora A morina é foda Duas loiras Não faz o que uma morena sozinha faz É pressão demais Ela se garante no que faz É bom demais É bom demais Me joga na cama e bota a pressão Eita, suingão A morininha mexe com meu coração A loira que me perdoe Mas não tem condição É que a morina é foda A morina é mais gostosa Só ela faz do jeito que o pai adora Só ela faz do jeito que o pai adora A morina é foda A morina é mais gostosa Só ela faz do jeito que o pai adora Só ela faz do jeito que o pai adora A morina é foda Como é que não bebe? E o gorgido Pão, pão, pão Que estourou Estafano Lemos O índio mais apaixonado do Brasil Como é que não bebe? De novo você vai começar Com esse papo que não dá pra confiar Se eu te conheço eu já tô vendo Você me comparando Usando meus amigos como exemplo Essa mancha no seu coração não fui eu Essa lágrima que quer descer não fui eu De todos só eu segurei sua mão Eu mereço só metade então Eu não sou todo mundo Você nunca teve quem cuidou bem do seu coração Sou sua exceção Sou sua exceção Eu não sou todo mundo Se acha errado, se fiel Sou raridade então Sou sua exceção Sou sua exceção Sabe por que ninguém Abriu seu coração E nem rolou em caixa Porque só eu que tenho a chave Essa mancha no seu coração não fui eu Essa lágrima que quer descer não fui eu De todos só eu segurei sua mão De todos só eu segurei sua mão Eu mereço só metade então Eu não sou todo mundo Você nunca teve quem cuidou bem do seu coração Sou sua exceção Sou sua exceção Eu não sou todo mundo Se acha errado, se fiel Sou raridade então Sou sua exceção Sou sua exceção Sabe por que ninguém Abriu seu coração E não rolou em caixa Porque só eu que tenho a chave Como é que não bebe Estefano Lemos O índio mais apaixonado do Brasil 759-81-21-27-30 17 produções É no mato Como é que não bebe Estefano Lemos O índio mais apaixonado do Brasil Como é que não bebe E não que tão mentindo produções Vai e vai Oi Tô ligando só pra te lembrar Que tá fazendo uma semana hoje Que a gente decidiu que ia acabar Que a gente excluiu A palavra volta Do nosso vocabulário Mas o problema que volta e recaí Andam juntos por aí E olha eu aqui Arrepiando com sua voz de novo Me declarando com seu jeito bobo Tá na cara que a gente errou Colocando saudade no lugar de amor Arrepiando com sua voz de novo Me declarando com seu jeito bobo Vou admitir que não tá funcionando Liguei pra dizer que eu te amo Mas vou falar Te amo É no mato É no mato Estefano Lemos O índio mais apaixonado do Brasil Como é que não bebe Oi Tô ligando só pra te lembrar Que tá fazendo uma semana hoje Que a gente decidiu que ia acabar Que a gente excluiu A palavra volta Do nosso vocabulário Mas o problema que volta e recaí Andam juntos por aí E olha eu aqui Me arrepiando com sua voz de novo Me declarando com seu jeito bobo Tá na cara que a gente errou Colocando saudade no lugar de amor Arrepiando com sua voz de novo Me declarando com seu jeito bobo Vou admitir que não tá funcionando Liguei pra dizer tchau Mas vou falar Te amo Chama O índio mais apaixonado do Brasil Que tá no lemos Como é que não bebe Estefano Lemos O índio mais apaixonado do Brasil Como é que não bebe Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato na sua lista Na sua saudade Sabe ele de como Que sou eu O que sua boca E o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Estefano Lemos O índio mais apaixonado do Brasil Se fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato na sua lista Na sua saudade Sabe ele de como Que sou eu O que sua boca E o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Chama que é sucesso Como é que não bebe? Como é que não bebe? 7, 5, 9, 8, 1, 21, 27, 30 17 Produções Está online mas não me responde Eu te ligo e você não me atende Toda sua casa cê não abre a porta Porque você tá tão diferente Foi tão sem graça o nosso último beijo Um eu te amo eu não escuto mais Se não falar não tem como saber Tô precisando tanto de você De você Onde foi que a gente se perdeu? Me disse aí que eu volto no lugar Se for preciso dou uma volta no mundo Em um segundo pra gente se reencontrar Onde foi que a gente se perdeu? Me disse aí que eu volto no lugar Se for preciso dou uma volta no mundo Em um segundo pra gente se reencontrar Foi tão sem graça o nosso último beijo Um eu te amo eu não escuto mais Se não falar não tem como saber Tô precisando tanto de você De você Onde foi que a gente se perdeu? Me disse aí que eu volto no lugar Se for preciso dou uma volta no mundo Em um segundo pra gente se reencontrar Onde foi que a gente se perdeu? Me disse aí que eu volto no lugar Se for preciso dou uma volta no mundo Em um segundo pra gente se reencontrar Onde foi que a gente se perdeu? Me disse aí que eu volto no lugar Se for preciso dou uma volta no mundo Em um segundo pra gente se reencontrar Onde foi que a gente se perdeu? Me diz aí que eu boto no lugar Se for preciso dou uma volta no mundo Em um segundo pra gente se encontrar Como é que não bebe? Bora com a gente, hoje é dia Vamos tomar um, sete, cinco, nove, oito, um, vinte e um, vinte e sete, trinta Dezessete Produções Abigail, por que você me traiu, bebê? Por que você me traiu, Abigail, Abigail O tempo todo mentiu, Abigail, Abigail Eu sou o corno mais famoso do Brasil Estefano Lemos, o índio mais apaixonado do Brasil Como é que não bebe? Em nome de dezessete Produções Adorei, um celular vibrando Os amigos me brilhando Mas os índios com legenda eu avisei Baixei, enquanto eu assistia Uma lágrima caía E o mundo desamando eu senti Passou, passou E todo mundo espalhou E todo mundo espalhou Era quase um filme pornô Amador E não era eu aquele ator Porque você me traiu, Abigail, Abigail O tempo todo mentiu, Abigail, Abigail Por que você me traiu, Abigail, Abigail O tempo todo mentiu, Abigail, Abigail Eu sou o corno mais famoso do Brasil Acordei com o celular vibrando Os amigos me enviando Vários índios com legenda eu avisei Baixei, enquanto eu assistia Uma lágrima caía E o mundo desamando eu senti Passou, passou E todo mundo espalhou Era quase um filme pornô Amador E não era eu aquele ator Porque você me traiu, Abigail, Abigail O tempo todo mentiu, Abigail Porque você me traiu, Abigail, Abigail O tempo todo mentiu, Abigail, Abigail Eu sou o corno mais famoso do Brasil Oh, Abigail Oh, Abigail Miserável Na minha frente No WhatsApp É no mato, é Estepa no Lemos O índio mais apaixonado do Brasil Como é que não bebe Perdi você porque não julguei Que o nosso amor não fosse durar Já não sei o que fazer nem por onde vou Tento esquecer pra não chorar Já pedi seu perdão por tudo que fiz Só seu amor me faz tão feliz Volta logo, meu bem Não posso esperar Pois eu preciso do seu olhar Eu grito o seu nome chorando Mas você não ouviu Vem, vem me ajudar Se seu carinho eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinho no meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito de alguém para mim Vem, vem me ajudar A minha noite é fria Sem alegria Estepa no Lemos O índio mais apaixonado do Brasil Como é que não bebe Bora Toma ura Toma ura Perdi você porque não julguei Que o nosso amor não fosse durar Já não sei o que fazer nem sei por onde vou Tento esquecer pra não chorar Já pedi seu perdão por tudo que fiz Só seu amor me faz tão feliz Volta logo, meu bem Não posso esperar Pois eu preciso do seu olhar Eu grito o seu nome chorando Mas você não ouviu Vem, vem me ajudar Se seu carinho eu não posso viver E vem, vem me ajudar Porque só tem espinho no meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito de alguém para mim E vem, vem me ajudar A minha noite é fria Sem alegria Chama O índio mais apaixonado do Brasil Estepa no Lemos Como é que não bebe É no mato, é? É no mato, é?